Ah, moleque! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre aprendizagem acelerada e o Dom, ele vai dar várias dicas fundamentais pra você ter uma aprendizagem mega acelerada. Tem gente que fala assim, Felipe, eu preciso aprender tudo muito rápido e lembrar de tudo em longo prazo, sabe? Como é que eu faço pra estudar rápido? A minha prova tá ali, o Dom, saiu o edital, Dom, como é que a gente faz aqui, velho? Saiu o edital, cara, me ajuda. E aí eu recebo várias mensagens de pessoas literalmente desesperadas, né? Porque olha quem tá desesperado aqui. Você quer se comportar pra eu gravar vídeo? No vídeo anterior você não se comportou nada, agora você vai ficar quieto. Olha a minha moral. Eu falo pra ele ficar quieto e ele me ignora, entendeu? Dom, se comporte. Mesma coisa que nada, mas beleza. Seguinte, eu recebo um caminhão de mensagens todos os dias de pessoas que falam assim, olha, saiu o edital, Felipe, pelo amor de Deus. Eu tenho muita coisa pra estudar. Às vezes nem saiu o edital. É assim, ó, a prova foi autorizada. Aí já bate aquela uau, aquela sirene, né? E aí as pessoas que eu acompanho na minha mentoria, eu tenho uma mentoria e coaching pra provas de concursos, onde a gente faz um acompanhamento assim até o cara passar. Eles chegaram pra mim e falaram assim, olha, Felipe, foi autorizado o concurso. Aí vem uma galera, né? Não vem um, dois, não. Vem o caminhão. E agora? Como é que eu faço? Como é que eu faço? E a primeira coisa é você... você tem duas escolhas. Se você dedicar energia pro desespero, pra angústia, pra ansiedade, pra impaciência, você tá perdendo a energia que você podia usar pros seus estudos. Esse é o primeiro ponto. Então, o primeiro passo pra você ir pra guerra, falar em guerra, vai ter o workshop Guerra da Aprovação. Clica aqui pra você garantir a sua vaga e também entra no nosso grupo do Telegram, tá? A gente vai liberar um material incrível lá no grupo do Telegram. Clica aqui, faz sua inscrição. Workshop Guerra da Aprovação. Eu vou pra guerra com você, vai ser incrível. Mais de oito horas de conteúdo durante quatro dias, vai ser, ó, porra, tiro, porrada e bomba. A gente vai falar de aprendizagem acelerada, pra você aprender rápido e lembrar. Como planejar e cumprir com facilidade. Como ter uma disciplina inabalável, mas de uma forma, assim, automática. Naturalmente. Sem sofrimento. Sem sofrimento não, né? Mas é com meio medo. Com muito mais alegria. E por fim, a gente vai falar sobre controle da ansiedade e o domínio dos medos. E essa é a minha primeira dica. Controle da ansiedade e o domínio dos medos. Quando sai o edital, na hora que bate o desespero, você tá roubando energia. Em vez de você dedicar 100% pra ação, É como se, por exemplo, tem uma bomba na minha mão, tá? E essa bomba tem um relógio. Se eu me dedicar a desarmar a bomba, 100% da minha energia pra desarmar a bomba, Eu vou ter muito mais chance de fazer ela parar de funcionar. Agora, se eu ficar aqui na bomba e olha pro relógio. E tenta. E olha pro relógio. Cada virada de cabeça que eu dou olhando pro relógio, Eu perco o tempo de desarmar a minha bomba. Quando você tá estudando, né, pra fazer uma prova, Que o concurso foi autorizado, ou saiu o edital, ou é uma prova de vestibular, Ou residência médica, ou o que for, ou prova da UAB até, Que você nem tava prevendo fazer, mas você decidiu fazer de última hora, Beleza. Na hora em que você se dedica pra estratégias de, por exemplo, Começar respondendo questões, isso vai ser, vai tornar os seus estudos muito mais dinâmicos. Eu sempre falo pras pessoas, comece os estudos por questões, Porque você estimula muito a sua mente a ter o problema pra achar a solução. Se você estuda sem antes fazer questões, Mesmo numa coisa que você nunca viu na vida, Você simplesmente tá achando várias soluções, Mas você não tem o encaixe do problema, sabe? É como se você chegasse numa loja de comprar ferramenta, E aí, Nossa, ficou quietinho, né, pessoa? Não, ó. E tem que encaixar o comportado bonito. 40 quilos de, De muitas, muitos comportamentos, Muitos comportamentos legais esse cara tem aqui, ó. Imagina que você vai numa loja daquela, sabe, De material de construção, Material, sabe, Materiais, né, não é material. De construção, Materiais de construção. E aí você fala pro cara assim, Olha, Eu preciso de uma chave lá. Uma chave. 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 Daquelas Philips, Chave de fenda, Chave, Aquela assim, Sexta Vata, Meia Boca, Sei lá como é que chama chave. E aí o sujeito fala assim, Chave Allen. E aí o sujeito fala assim, Mas qual o tamanho do parafuso? E você fala, Eu não sei. O cara vai falar o seguinte, O sujeito da loja lá vai dizer assim, Olha, Você tem que entender que tem, Um milhão de chave, né? E se você não falar pra mim, Qual é o tamanho do parafuso? Eu não sei dizer pra você qual é a chave que funciona, sabe? Então por isso que eu sempre falo assim, Priorize a resolução de questões, Sempre que você tiver pouco tempo pra estudar, Priorize a resolução de questões, Porque isso vai te dar, Até uma objetividade, Uma clareza da profundidade, Do que estudar, Do que que eu preciso, Do como é a prova, né? Porque é o senhor que eu tenho que servir, E é a prova. Nada mais importante do que a senhora, A prova. A majestade é a prova. Pra você entender como a matéria é cobrada, Porque às vezes você sabe a matéria, Mas você não sabe como ela é cobrada. Então isso vai te treinar pra ler o enunciado, Vai te treinar pra dar uma verificada Como é que está a sua memória, Vai te treinar pra quando você for estudar, Depois de fazer de 5 a 10 questões, Mais ou menos, Antes de pegar cada matéria, Pra que você já ative o seu radar, Pra você encontrar o encaixe, Você vai ter o problema. A questão é o problema. Eu aprendi isso nos livros do Ida Alberto Chiavernato, Que é, O cara deve ter um sobrenome italiano lindo, Não é? Chiavernato. E ele, Ele tem vários livros de administração e tal, E os livros do Ida Alberto Chiavernato, Ele sempre começa com questões, Cada capítulo ele bota perguntas. Eu falo, Rapaz, como é que o cara está me fazendo perguntas Se ele não me ensinou nada? E é justamente isso, Ele te ajuda a pensar. Então, Quando você simplesmente lê de 5 a 10 questões, E tenta responder com a clareza, E aí onde vem a imunidade emocional, Emotional immunity, É isso aí. Pra você controlar a ansiedade, A ideia é buscar ela pro zero, Zerar a ansiedade, Dominar plenamente os medos, E ela vai voltar a subir, É normal, E você, É como um chão, Que suja e você limpa. Simples assim. Então, Quando na hora que você controla a ansiedade, Domina os seus medos, Você vai usar 100% da sua energia pra você estudar, E parte pra responder a questão. Então, Se eu tiver, Digamos, Que eu vou fazer uma prova daqui a uma semana, Eu sentaria a pua pra fazer questões. Ah, Daqui a um mês, Dá pra fazer questões e estudar, Né? E você pegar questões comentadas, Hoje em dia, Tem sites excelentes que fazem isso, Tem livros também, Sabe aqueles livros assim, Que você não consegue pegar com a mão só? Tem livros extraordinários, Hoje em dia tem muito material, Que permite que você, Faça um estudo direcionado por questões, É muito bacana isso aí. Principalmente quando você tem pouco tempo. Mas o grande segredo, O maior de todos pra mim, É o controle da ansiedade. Sabe por quê? Digamos que você tenha o melhor método de aprendizagem, As melhores técnicas e estratégias de aprendizagem do mundo. Com a ansiedade, Você não é você, Você vai entregar sempre menos, Pra aprender, E você vai entregar menos pra lembrar. Sabe o que é entregar menos pra lembrar? É chegar na prova, Desmarcar certo pra marcar errado. É chegar na prova, E você sabe, Eu tenho certeza, Deixa aqui os seus comentários, Eu tenho certeza, Que você já foi pra uma prova, E entregou menos do que você tinha. Oi meu amor, Chegou ali minha esposa, Posso filmar você? Tá linda, Coisa linda, Tá lá dentro, O Dom tá aqui comigo, Tá lendo, Tá perturbando aquele, Tá vendo a borboleta. Então é o seguinte, Você sabe, Você sabe que você já fez uma prova, E entregou menos do que você tinha pra dar. Você sabe que você já teve resultados inferiores do que você poderia ter tido, Você sabe disso. E isso se dá pela falta de controle da ansiedade, E o domínio dos medos. E eu tenho me especializado nisso há mais de 20 anos, Pra ajudar as pessoas a realizar objetivos. Se você me perguntar, Felipe, Qual é a sua função? O que é que você faz da vida? Eu sou uma pessoa que ajuda as pessoas a chegar aonde elas querem chegar. A ir pra guerra, Se mantendo em paz. Encontrar a alegria de viver, E ter uma produtividade extraordinária. Cada vez melhor. Ou seja, Você aumentar a sua performance na vida. Em termos de concentração, memória, Uma disciplina inabalável, Mas de uma forma natural, Sem sofrimento. Então, Hashtag fica a dica. Quando você começa essa jornada de preparação pra uma prova, Primeiro ponto, É como se você fosse, Chega, Você se compra numa casa, né? Eu tô aqui na porta da minha casa. Minha casa tá ali atrás. E eu cheguei na minha casa. E assim que eu cheguei na minha casa, né? A primeira coisa que a gente faz, É limpar a casa. Não é assim? Você vai entrar com tudo sujo. Primeiro você limpa. E depois que você limpa a casa, Deixa eu só sentar pra cá. Ai, meu joelho, Deu um pipoco. Você escutou? Olha aí, A cara do safado. Ha, ha, ha. Então, Na hora que você entra numa casa, A primeira coisa que você tem que fazer é limpar a casa, né? Não tem como. Se você permanecer, Ignorar a ansiedade, E aquela frase que eu abomino, né? Vai com medo mesmo. Sabe o que acontece? A sua preparação, O pouco tempo que você tinha, Você vai ter menos ainda, Menos tempo, Menos energia. E quando você chega na prova, Mesmo que você tenha aprendido tudo, Olha quem tá chegando lá atrás, Natália, né? Eu nem sei o que eu tô falando dela. Vou virar pra lá. Ha, ha, ha. E aí você vai, Você vai, Chegar na prova, E não vai ser capaz de entregar tudo que você poderia. Eu vou te falar um negócio, Nada mais triste do que uma reprovação desnecessária. Nada mais triste do que um insucesso, Quando você tinha todas as condições de passar. Nada mais triste do que você chegar pras pessoas que você ama, sabe? E você chegar pra elas e falar assim, Eu não fui capaz de ser aprovado. E aí as pessoas te perguntam assim, Você errou aonde? E você não sabe responder. Sua preparação foi impecável. Seu material tava impecável. Seu sistema de revisão tava impecável. Você fez simulados. Você tava pronto ou pronta. Mas ainda assim você não foi capaz. Porque a ansiedade te pegou. Os medos te pegaram. E ainda que você esgote o edital e revise ele cinco vezes. Se você não for capaz de controlar a ansiedade e dominar os seus medos. Eles podem te pegar na virada. E fazer com que você tenha reprovações e insucessos desnecessários. Por isso que eu vou fazer esse workshop, A Guerra da Aprovação. Pra você ir pra guerra. Nada vai te intimidar. Que nada e nem ninguém te intimide. Fica aqui, perante a sua vaga. Beijo no coração se esse vídeo te ajudou. Deixe seu joinha. É uma ação de três segundos. Mas que tem um impacto gigantesco. Na minha missão de vida. Você passa a me ajudar na minha missão de vida. Compartilhe. Deixe seus comentários também. Sempre que você comenta um vídeo meu. O YouTube entende que é um vídeo relevante. E eu entendo o que você gostou ou não gostou. Discorda ou precisa ouvir mais de mim. Nos nossos próximos vídeos. Então deixe seus comentários. Clica nesse linkzinho do compartilhar. Manda pra alguém. Pensa. Pô, quem poderia? Quem eu poderia ajudar com esse vídeo do Felipe? De coração. Você vai estar me ajudando. Vai estar ajudando outras pessoas. Tudo de bom que a gente faz pros outros. Volta pra gente na mesma hora. Tá bom? Beijão pra você. Vejo você no workshop A Guerra da Aprovação. E aqui embaixo eu vou deixar também um grupo do Telegram. Lá a gente vai passar um material incrível. Exclusivo pra quem tá no grupo do Telegram. Beijão. Valeu. Tchau. Tchau.